Quero que seja orgulhosa, que seja vanguante a graça divina da Reunição. O Espírito Santo mandou me dizer, sobretudo aos pobres, que são eles bem-vindos. O Espírito Santo mandou me dizer, sobretudo aos pobres, que são eles bem-vindos. O Espírito Santo mandou me dizer, sobretudo aos pobres, que são eles bem-vindos. O Espírito Santo mandou me dizer, sobretudo aos pobres, que são eles bem-vindos. Rezando e vivendo o Santo Rosário será nossa casa, também santuário. Ó, fica conosco, haja o que houver, faremos contigo o que Cristo disser. Mãe admirável, a mãe peregrina, a tua visita quer se ilumina, pois trazes contigo o teu filho Jesus, que é vida, caminho, verdade e luz. E assim, mãe querida, doce peregrina, rumamos ao tempo, que se descortina, vivendo aliança. Teu santo convênio, será para Cristo, será para Cristo, o novo milênio. Mãe admirável, a tua visita quer se ilumina, pois trazes contigo o teu filho Jesus, que é vida, caminho, verdade e luz.